A gente fala agora com a Grace Cisemel, que amanhã tem o primeiro mutirão de combate à dengue em Balneário Camboriú, uma cidade que está super procurada, né? A gente está falando aí do verão. Grace, conta pra gente como é que essa ação vai funcionar. Exatamente, Marta. Esse é o primeiro mutirão contra a dengue de Balneário Camboriú. Então, acontece amanhã, sábado, no bairro Nova Esperança. Isso é claro se não chover. A gente percebe que o clima está bem estável aqui na região. Então, chove, um pouco para. Então, tudo vai depender, é claro, das condições climáticas. Esse mutirão acontece das 8 horas da manhã até o meio-dia. E os agentes de endemias vão visitar os moradores pra fazer aquelas orientações, né? Pra conversar sobre a dengue, os riscos, falar sobre a dificuldade, os riscos da proliferação do mosquito Aedes aegypti. E também, nesse mutirão, a Secretaria de Obras deve participar pra fazer aí o recolhimento de resíduos que estejam em pátios, né? Em locais como pátios, terrenos, né? E por isso podem ser potenciais criadouros do mosquito. O bairro Nova Esperança foi o escolhido porque ele é o bairro onde tem mais focos do mosquito esse ano. Em 2024, foram confirmados 5 casos de dengue de pessoas residentes em Balneário Camboriú. Esses são os dados atualizados. Mas é um número que preocupa porque, no ano passado, o cenário foi bem complicado por lá. Foram quase 4.500 casos positivos na cidade, com picos nos meses de maio e junho. A Secretaria de Saúde, é claro, orienta a população, pede para que os moradores façam a sua parte, evitem água parada, eliminem os criadouros, que também é uma forma de prevenção, né? São medidas simples que podem ser adotadas, mas que podem ter impactos bem grandes. O uso de repelentes também é indicado, principalmente, para aquelas pessoas que apresentam sintomas. Bom, e se você que é morador de Balneário Camboriú, está nos assistindo e deseja fazer uma denúncia de algum local que tem suspeitas do foco do mosquito, vai aparecer um número aqui na tela para que você possa fazer essa denúncia. O telefone é 47-3267-7024. 3267-7024. Então, também podem ser feitas denúncias para que as equipes possam ir até o local e eliminar esses focos e, assim, diminuir as chances da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Marta. Obrigada, Grace. Até mais.